o que que tu acha necessário hoje, se tu fosse falar assim pra um jovem que tá entrando nesse mercado, o que que ele precisa saber, o que que é importante pra formação, pra um profissional entrar nesse mercado na área de produção de áudio acho que a coisa essencial é gostar de música, né Ricardo tu falou lá no primeiro lugar que é o bonito, todo mundo é o gostar de música eu ia fazer um comentário uma simplificação quase do que é ser um produtor ser um produtor é tu ter uma opinião tu ter opinião tem que ter um conhecimento, tem que ter experiência isso é uma coisa que tu constrói mas eu acho que tem uma coisa de atitude de proatividade de vontade de fazer as coisas um produtor é alguém que produz alguém que gera um movimento então então assim cara eu acho que a formação ela é essencial hoje tu tem caminhos esses caminhos formais que eles já te dão um caminho então é muito importante eu acho pras pessoas no geral porque muito pouca gente é autodidata é muito difícil ser autodidata e em profundidade hoje porque tem uma é uma miríde assim de coisas acontecendo né informações e tal é difícil filtrar se tu quer focar numa coisa hoje em dia é difícil tu ter que dar um passo grande pra trás pra conseguir enxergar de tudo isso que tá vindo tu conseguir filtrar uma coisa um caminho assim então o caminho formal ele ajuda nesse sentido ele filtra ele direciona a formação né e ele ele de uma certa forma ele valida o teu conhecimento né perante os outros né perante os outros né então quando tu vai buscar um hoje quando tu vai buscar um estágio digamos qualquer setor né assim mas tu vai buscar um estágio no estúdio soma no estúdio áudio porto ou na tech áudio ou no transcendental uma das coisas que vai né esse critério ali é tu tá o que que tu o que que tu fez ou tu estudou onde né o que caminho tu percorreu né um caminho formal um curso né ele ele já valida o teu conhecimento de uma certa forma né obviamente que outras coisas estão envolvidas né e hoje em dia tu tem que demonstrar muito essas coisas né resultados assim então assim cara eu achei essencial essa busca pela informação e hoje tem escolhas assim até não necessariamente só a academia mas tem outros cursos né eu em São Paulo e no Rio de Janeiro tem uma série de cursos assim e tal e tem cursos online que tu pode fazer que eu acho que já que já são informações de qualidade assim tem validade tem uma validade boa e tem essa busca e tem essa busca pessoal assim cara da trajetória de cada um se tu é músico o que tu já produziu qual é o teu envolvimento com aquilo que a tua banda ou que tu como artista produziu que envolvimento que tu tem naquilo ali o conhecimento enfim eu acho que é por aí cara o caminho de um produtor incipiente tu tem que o cara vai ter que fazer currículo entendeu então aí que tava a coisa antigamente a gente entrava no estúdio o estúdio era uma escola hoje em dia tu não tem muito mais essa escola porque tu não tem muito mais estúdios tá muito tá muito difuso hoje em dia os estúdios é o cara com uma interface em casa tu não tem muito o que tu aprender nesse ambiente porque o que tu aprendia num estúdio antigamente não era só a parte técnica porque tu tinha que ir lá botar um microfone porque tu tinha que quando tu gravava em rolo não tinha tela tu não tinha label tu tinha que fazer o label aí tu tinha que fazer não tinha a sessão do Pro Tools que tu abria e magicamente já tava tudo ali entendeu tu tinha uma mesa de som que quando vinha o próximo artista tu tinha que zerar a mesa então se o artista voltava pra fazer uma coisa ele queria alguma coisa parecida que ele tinha tu tinha que fazer um recal na mão entendeu então fazer um recal na mão anotar o equalizador que o cara usou no boom aquilo já era uma escola porque tu tá vendo o que o cara fez ali hoje em dia voltando a tua pergunta pro cara começar como técnico ou como produtor eu acho que é buscar se o cara realmente quer seguir essa carreira buscar uns estúdios grandes ou buscar uma experiência fora até de Porto Alegre se não buscar fazer uma academia fazer uma formação e correr atrás com a estrutura que se tem hoje em dia que não é cara experimentar e por falar em som é apresentado produzido e editado por Militão Ricardo e Vitor Produk MR Maia música e conteúdo sonoro moro oi moro moro Obrigado.